São muitos lugares num só lugar Croco, cidade, montanha, sol e mar Tantos sabores pra experimentar São Paulo pra todos São Paulo está com muita saudade de você E sabe o principal motivo? São Paulo é pra todos São Paulo é um estado que acolhe todo o Brasil Que tem lugares espetaculares É o estado do Butantan Que leva esperança da vacina pra todos Respeitamos você e todos os cuidados pra te receber com toda hospitalidade Ainda com distância, mas de braços abertos São Paulo pra todos Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você Estamos aqui no restaurante Caissaras Um lugar maravilhoso aqui em Caraguatatuba No lindo litoral de São Paulo Pra apresentação da Rota Gastronômica Baixada Santista e Litoral Norte Essa é a segunda live A gente já tem amanhã no ar Que a gente te convida pra você assistir E é formada pelas regiões turísticas Costa da Mata Atlântica e Litoral Norte de São Paulo É um projeto maravilhoso Feito com muito carinho Pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo E você pode acompanhar tudo o que acontece na Rota O canal do Youtube Sec Turismo SP Pelos canais do Instagram Arroba Turismo Estado SP E arroba São Paulo Turismo E também estão sendo feitos Alguns documentários Com todos esses produtores e chefes maravilhosos E aí você pode assistir em outro canal do Youtube Anota aí youtube.com Barra C Barra de novo São Paulo Turismo É um projeto maravilhoso E a gente conta com a sua audiência Fala pros amigos que vale super a pena Porque ó Só tem coisa gostosa acontecendo E agora eu tenho a felicidade de estar aqui do meu lado Edinho Engel do Manacá Eudes Assis do Tayoba São dois interlocutores muito importantes dessa Rota Eles ajudam Eles são grandes incentivadores dos produtores E espelham muito os chefes Os chefes espelham nessas duas figuras Porque eles tem uma longa história na gastronomia Estou recebendo aqui o José Luiz Alves Que ele é da Associação de Pescadores e Maricultores Da Praia da Cocanha Aqui em Caraguatatuba Conta um pouquinho desse projeto José Luiz Então boa tarde Meu nome é José Luiz Alves Hoje eu estou no cargo da Associação dos Pescadores e Maricultores Da Praia da Cocanha E a nossa fazenda marinha teve início em 89 Com o projeto Martim Pescador Com o intuito do pescador artesanal ter uma renda a mais E hoje nós estamos formados por 17 famílias Que atuam totalmente na maricultura Essa rota também tem muita bebida gostosa E tem uma cachaça que é fantástica E eu estou aqui com a Vitória Vancebrook Que é do Engenho da Toca de Ilhabela Bem-vinda Boa tarde Nós somos do Engenho da Toca Que fica em Ilhabela Num sítio relacionado juntamente com a Cachoeira da Toca É um empreendimento familiar Um atrativo turístico aberto já há 54 anos E o Engenho foi totalmente revitalizado em 2015 Após eu ter feito um curso na Exalc Para fazer um produto de qualidade E a gente tem uma produção muito pequena Em torno de 2 a 3 mil litros ano Mas é feito com muito cuidado com a matéria-prima Muito cuidado com o manejo O descarte do vinhoto E é um produto feito com muito amor Muito carinho Envasado E colocado um rótulo Que tem a caricatura do meu pai Foi feito pela irmã da minha mãe Que era uma artista plástica belga Então tem um bonequinho Que a gente brinca atualmente Que é o Zé Pinguinha Mas é exatamente a caricatura do meu pai São sete sabores Tem a carvalho Hamburana Branquinha E quatro saborizadas A maracujá Cravo e canela Gengibre E cambuci Olha só que maravilha E maravilha também é um outro produto aqui da região Que faz parte da minha infância Então é um produto que eu consumo há muito tempo E é um prazer estar aqui com o Rodrigo Rocha Que comanda a Sorveteria Rocha E já adianto Quem não provou ainda o sorvete de coco deles Não sabe o que está perdendo Bem-vindo Rodrigo Obrigado Obrigado pelas palavras também Bom, eu sou o Rodrigo Rocha Da Sorveteria Rocha Uma empresa que desde 1947 Trabalha aí com sorvetes artesanais Sorvete de fruta A gente procura manter essa qualidade até hoje A gente já está aí na terceira geração Trabalhando Uma família grande Todos no ramo de sorveteria Hoje espalhado no litoral E é lógico que a gente quer manter muito aí Essa tradição do nosso famoso picolé de coco Igual você falou A gente não pode deixar faltar esse produto É um produto tradicionalíssimo na nossa loja Hoje temos muito mais opções Além do picolé Sorvete de massa Açaí Sorvete servido no sistema self-service O tradicional copinho e casquinha também Taças Enfim, já tem uma variedade grande Sorvete zero açúcar também Que é uma necessidade hoje E estamos continuando aí Para Oferecer nosso produto aí Com qualidade sempre Bacana, bacana E agora a gente vai direto Para a Intanhaém E com uma figura internacional Essa rota Essa rota Vai viajando pelo mundo E eu vou tentar acertar o nome dela aqui Svetlana Dobrevska Svetanoska Seu marido fica bravo Não Svetanoska Mas ela faz um produto Que é super fácil De pronunciar um produto Que agrada a todo mundo Que é a banana Amada de Intanhaém Boa tarde Eu estou honrada com este convite Pela Secretaria De Turismo e Viagens De São Paulo Meu nome é Svetlana Dobrevska Svetanoska Pelo nome vocês podem ver Que eu não sou brasileira Eu sou nascida na Macedônia Atualmente é um país Mas já fez parte da República da Igoslávia Da extinta Igoslávia Os meus pais vieram para o Brasil E desde então Meu pai Com bastante esforço Juntamente com a família Ele acabou adquirindo A fábrica de doce de banana Que é da década de 30 Nesta ocasião A região A cidade de Itanhaém Que englobava outras cidades Itariri Peruíbe Mogaguá Era vasta na produção Era vasta no cultivo da banana E por ter excesso de banana Uma senhora alemã Luisa Forcel Ela começou a prática desses doces de banana Inclusive chegou a exportar para a Suíça E para a Alemanha É um doce bastante fácil de se lidar Esse doce ele é feito com a banana nanica Que é a banana mais saborosa Que dá um ponto certo E nós fabricamos vários tipos desses doces O nosso carro-chefe é a banana cristalizada Temos a banana seca Que ainda é feita no forno na lenha O que lhe dá um sabor especial Por conta da lenha Temos o doce sem açúcar Tem também o coberto com chocolate Que as crianças adoram E a nossa loja ainda mantém A parte física dela Da década de 70 O que quando as famílias vão lá Elas dizem que tem sabor de infância Esse doce Elas se recordam de quando iam lá com os avós Mesmo com os pais Ou até na época de namoro Por ser uma cidade turística Com bastante praias Tem 28 quilômetros de praia Então ela acabou sendo conhecida Como a Estância Balneária de Itanhaém Venham conhecer a cidade Com vários pontos turísticos Os doces de banana A nossa gastronomia também é baseada Em peixes, frutos do mar O que alegra o turista Podem vir e degustar De tudo que a cidade oferece Puxadinho, só a história é bacana, né? Você vê? Coisa boa Nossa, tô curioso pra saber mais aí Olha, eu queria primeiro Saber o seguinte Zé Luiz Eu provei No último dia Dessa live que teve O mexilhão que vocês produzem Eu fiquei apaixonado Por esse mexilhão Vocês têm um volume Pra venda Pro litoral A gente pode encomendar de vocês Como é que é? Então, a nossa produção É o ano todo Então, a gente tem esse volume, sim A não ser que tenha A interferência climática Que nem, às vezes, acontece A água do mar aquecer muito Então, é uma coisa Que a gente não consegue controlar Mas, tirando isso A produção é o ano Ou adotando a produção Zé Luiz Tem alguma época Que o marisco Tá mais gordo Ou tá mais magro? Quando é que o mexilhão O marisco Que a gente chama aqui É a melhor época Desse mexilhão? A melhor época Pra nós aqui É no inverno A temperatura ideal Para o mexilhão desenvolver É em média De 22 a 26 graus Então, essa temperatura Acaba coincidindo com o inverno Então, a melhor época Nesse momento Agora, a gente está Com a água ainda fria Então, se mantém Falete gordo, né? Agora, chega no verão A água começa a aquecer E acaba oscilando um pouco Emagrece Legal Imaginando esse mexilhão Com uma cachaçinha, não? Nossa senhora Deve ser uma combinação Olha, mexilhão e cachaça Combina muito bem Nossa Tomando uma cachaça Até um golinho de cachaça Na hora que o mexilhão estiver abrindo Vai bem pra boca Vai casar muito bem Agora, me diz uma coisa, Vitória Essa cachaça de vocês Já tem tanto tempo Eu adoro cachaça Toda a cana É plantada lá na área Vem cana de fora Me fala um pouquinho disso Saudosismos Saudosismos No tempo do meu pai A cana era da fazenda Com a criação do parque estadual 95% da área da nossa fazenda Está dentro da área do parque Dos 5% restante 3% é a área de APP Então, hoje eu tenho um trecho muito pequeno Que eu consegui uma liberação com a polícia ambiental E eu planto Dá pra 3 dias Os 3 primeiros dias Que eu estou formando o que a gente chama de pé de cuba Que a gente multiplica a massa de fermento Até atingir 200 litros em cada dorna A partir daí A cana vem de caça-pava Sai um pouco mais caro Pra não falar muito mais caro Porque tem o frete Tem a travessia da balsa Tem a saída da balsa Tinha pelo menos A taxa ambiental E mesmo sendo uma cana Que vem de fora Ou justamente por isso A gente limpa cana por cana A gente raspa em um mês 40 toneladas de cana E corta dois gomos Um de cada lado Então, qualquer sujidade Que tenha vindo na cana Ela fica ali Eu mou só a parte central Daquela cana que chega ali E depois de ser bem limpa Com isso, eu não tenho interferência de bactéria No processo da fermentação E a cachaça não fica ácida Então, fica muito especial Vitória, me diga uma coisa O espaço é aberto à visitação ou não? Como é que a gente Se quiser conhecer o processo De fabricação de cana Ou visitar Ou comprar lá É possível isso? O engenho fica aberto Junto com a cachoeira A gente chama de um sítio Aliás, é o primeiro sítio relacionado Do estado de São Paulo Ela está passando por um processo De tombamento Junto ao Condefate Falta só homologação pelo secretário A gente recebe turistas Há 54 anos no espaço Logicamente, mediante o pagamento De um ingresso Nós temos quatro cachoeiras Abertas à visitação E a visita ao engenho Com degustação de cachaça O Castilho Eu adorei E se misturar essa cachaça Com picolé de coco Do Rocha Ai, ai, ai Eu não saio de lá Agora, Eudes Me falaram que você chupa Sorvete de coco Todo dia Desde a infância Conta como que é isso Então, Castilho Primeiro, eu quero parabenizar Todos os produtores Artesanais e locais Vocês nos inspiram Nós chefes Eu sou apaixonado Por bons produtos E quando eu abri O meu restaurante Tayoba A minha preocupação É como que o meu restaurante Podia ajudar A comunidade local Então, eu tenho essa preocupação De fomentar minha região E só comprar produto Do meu entorno Mas, eu tenho uma declaração A fazer aqui Quando eu era moleque Na década de 80 Eu trabalhei Na sorveteria rocha De Boiçucanga Com seu Anacleto Que era meu patrão E eu Não tenho dúvidas Da qualidade Do sorvete rocha Assim, eu conheço Todos os sabores E sempre fui muito orgulhoso Ali de vender Aquele sorvete Mesmo muito moleque Porque é É um produto incrível E agora eu sou consumidor Já fui vendedor E agora eu sou consumidor Parabéns pelo trabalho O processo Da década de 30 É isso? O sorvete? Não Começamos em 1947 47 Isso E ele continua o mesmo Processo artesanal Desde então? Muitos sorvetes Que a gente ainda faz Tem o mesmo processo A gente está trabalhando Em cima do picolé de coco Que é o mais famoso Mas existem vários outros também Ele comentou sobre a bebida E lógico Dá para você fazer Variadas opções De caipirinha Dá para colocar uns picolés de fruta No meio ali Fica bacana O de coco também Lógico Mas além do picolé de coco Temos sorvetes De abacate De milho verde De gengibre Todos eles feitos De forma natural Artesanal ainda É um processo Mais trabalhoso Lógico Mas que dá esse resultado Dá essa diferença de sabor Poderia partir Para um outro segmento Segmento industrial Mas aí vai mudar Toda a nossa história Todo o nosso conceito A gente não pretende fazer isso Não é o que a gente gostaria Até porque também Sou um bom consumidor de sorvete Gosto bastante Faço difícil de trabalho De tomar esse sorvete Com frequência Então a gente procura Manter essa qualidade Até porque a gente já Está trabalhando Fora da cidade Atendemos outras lojas Atendemos restaurantes Padarias Então a gente conseguiu Produzir um pouco a mais Mas com esse cuidado De manter essa qualidade Isso a gente não pode perder De jeito nenhum As pessoas encontram pelo estado Já como é? Como a distribuição? Não O estado ainda não A gente ainda Tem uma pequena distribuição Na cidade Costa da cidade Igual o chefe Eudes Falou de Boiçucanga Hoje tem Boiçucanga De novo Não mais com Anacleto Não está mais aqui com a gente Mas tem Boiçucanga Marizias Camburezinho Está inaugurando uma em Camburezinho Temos em Bariquiçaba Juqueí Enfim Temos condições ali De atender Alguns parceiros a mais Algumas lojas Restaurantes Padaria A nossa distribuição Ela fica um pouco limitada Ali ao litoral Mas a gente já está começando A levar um pouco Para o Vale do Paraíba Então São José dos Campos Taubaté Já tivemos algumas opções ali Em Jacareí Caçapava Mas o nosso foco ainda é o litoral Então Para o estado Ainda não Mas É uma empresa totalmente artesanal Sim Para ter esse cuidado Do produto artesanal Da forma de preparo Do tempo de preparo dele Respeitar um processo De fabricação Então Tem que manter dessa maneira Mas estamos abertos A propostas aí De alguém Que quiser levar um pouco Mais longe No estado É só chamar Bacana Bacana Eu queria saber Da bananada Eu provei a bananada Agora Aqui a pouco Eu provei uma delas E o que me chamou Atenção Além do sabor É que tinha uma quantidade De açúcar Muito interessante Não tinha excesso de açúcar Estava muito equilibrado Qual que é o segredo De fazer um produto desse? O segredo na verdade É Muitos anos de experiência 91 anos E não Não se coloca Muito açúcar no doce Porque Ele ficaria enjoativo E as pessoas Deixariam de comprar Na primeira mordida Vai falar Ai não Comi gostei Mas eu não vou comprar mais Então a quantidade de açúcar É aquela em que você pode sentir O sabor da banana E não o sabor do açúcar Uma coisa interessante É que o nosso produto Ele é artesanal É A gente fabrica Duas, três vezes Por semana O doce Para poder manter Essa Esse frescor Esse sabor De que acabou de sair do forno E uma coisa muito importante também É que A banana Ela é cozida No vapor Não No processo Do cozimento Não se adiciona Água Ou algum outro Tipo de ingrediente Quando a banana É sem açúcar É cozida Só a banana Mais nada E sempre o cozimento É a vapor E vai acrescentando Mais banana Para ela chegar no ponto Se você quer um doce Sem açúcar O cozimento É muito maior Para você ter uma ideia Num tabletinho De 50 gramas Em média Vão 4 frutas 4 bananas E a banana seca Que nós fazemos Ela é seca No forno A lenha também Aí conforme ela vai secando Ela perde 70% do seu líquido Ficando só aquele sabor Aquele assim Aroma Quando você entra na loja Você sente O cheiro do doce de banana Eu queria saber A banana tem que estar Bem madura Tem que estar mais verde E se você recebe Banana todo dia Então? Praticamente Duas vezes por semana Os nossos fornecedores São os bananicultores locais Nós temos Quatro fornecedores E nós Cozinhamos Em torno de Uma tonelada Por mês E é só O doce vendido Na nossa loja Por ser artesanal Não acrescentar nenhum tipo De química E é mais verde Mais madura A banana nanica Tem que ser madura A banana nanica Nós usamos A mais madura Que é para fabricar A geleia de banana Que ela tem uma textura Bem cremosa E é um doce Mais escuro E é banana natural As outras Também são maduras Mas não tanto Quanto as sem açúcar E a geleia Bacana, hein? Adoro banana Essa coisa Da concentração Do gosto de banana Está aí um desafio Para a gente inventar Um sorvete De doce Concentrado De banana Fala lá Então Ela estava falando Aqui Estava lembrando Aqui É a mesma situação Nós já temos Sorvete de banana Sorvete de massa De picolé E ela tem que estar Como ela falou No ponto Tem que estar bem madura Tem que esperar O tempo da fruta Para poder Preparar o sorvete Ali Temos um sorvete De banana Feito com fruta Natural Também Muito bom Também Eu queria saber Da Vitória Vitória Qual o segredo Para conseguir fazer Um bom destilado Uma boa cachaça Uma coisa Que eu aprendi Na Exalc Que a base De um bom produto Seja ele De qual ramo For Na área de alimentação É a higiene Por isso A nossa sala De fermentação É toda de inox Todos os equipamentos São de inox A gente raspa a cana Esse caldo Já é filtrado Num decantador Chega na dorna Ele é diluído Com água filtrada Limpa Uma coisa muito interessante No nosso engenho Você não tem cheiro De azedo Em momento algum Em nenhum dos dias Que a gente trabalha Com a destilação A equipe Já incorporou Que chega cedo Todo mundo Já vai Toma seu café Lava a mão Vai lá e começa No final do dia Terminou E olha que a gente Moe 3 toneladas Por dia Não é pouca cana Mas sai Já lava Moenda Lava Todos os equipamentos O engenho Fica limpinho Não tem mosca Não tem abelha Não tem sujeira Então o segredo E acredito Que os chefes Também compartilham Dessa ideia O colega Da sorveteria rocha A Svetlana E você também Zé Luiz A higiene Sempre É a base Para fazer O melhor produto Com a higiene Na destilação No processo De fermentação O meu destilado Não vai ter Essa garapa Fermentada Não sofre ação De bactéria É só a levedura Que é o Saccharomyces cerevisi E no processo De destilação Essa cachaça Não sai ácida Aí tem gente Até que fala Nossa Sua cachaça Não desce rasgando Mas ela não é Para rasgar Ela não é Para queimar E quando você Vai degustar Vai provar Uma cachaça Você também Não deve virar O copo Num gole Só Ponha na boca Deixa tua boca Esquentar E depois Você engole Você vai sentir O cheiro da cana Vai sentir O sabor da cana E logicamente Aquele calorzinho Do álcool Então é Higiene A base é essa E também No processo Que a gente faz As saborizadas É higiene É escolher um bom produto A gente não tem Nenhuma química ali É tudo É a raiz do gengibre É o cravo É a canela A gente mesmo Que faz o xarope Ferve com a cachaça Então é É o carinho É o amor E a responsabilidade Nós fazemos produtos Que as pessoas Vão ingerir Então E outra coisa No nosso produto Quando você faz A destilação Você divide Em três partes A cabeça Que é um álcool Relaxado Por isso que eu falei Pessoal Vamos provar Um pouquinho antes Para todo mundo Ficar mais relaxado Mas foi podado Vai tomar só depois Não me trouxeram Essa possibilidade Mas vocês veem Que é aquilo Que a gente fala Em qualquer profissão Tem que ter amor Por aquilo que está fazendo Respeito ao produto Respeitar o produto E fazer com carinho Fazer com higiene Isso é fundamental Mas eu queria só perguntar Para o Zé Luiz Para conservar o mexilhão O que tem que fazer A geladeira Eu comprei aqui de você Vamos supor E aí eu levo para casa O que eu tenho que fazer Pôr na geladeira E dura quanto tempo Então nosso mexilhão Na verdade A gente não chega Nesse processo De armazenamento A produção é diária Todo dia Nossa venda Hoje é a venda diária Você pediu um mexilhão Para mim É no dia que eu tiro Então ele tem uma duração Fora d'água D'água Umas 12 horas Então o ideal É o comprador Comprar Dar uma pré cozida E guardar No freezer Estocar Mas a gente não faz Esse processo De armazenamento Nós usamos mexilhão Mexilhões Lá no No Tayoba Que é da Praia das Cigarras Aqui Queria até mandar um abraço Para o João das Cigarras Você conhece? Sim, o João conhece Querido demais E a primeira coisa Quando você pegar O mexilhão fresco É cozinhar Certifica Que todos estão Abertos E aí Embalar Lá no caso Embalar Vaco E geladeira É o É o processo Mais recomendado Então deixa eu aproveitar Nós estamos com um projeto Turismo de base comunitária Então está aberto ao público A gente faz essa visita A gente leva o pessoal Até a fazenda Mostramos as principais etapas Da criação Também tem Essa visita dura Em média Uma hora Mais ou menos E tem a degustação Dos mexilhões também Então esse projeto Que estamos iniciando agora É uma oportunidade Para quem não conhece Vivenciar Como é o trabalho E o nosso É um trabalho Praticamente Todo artesanal Então assim Exige um pouco O que a gente estava falando É Você tem que ter aptidão Para o mar E gostar do que está fazendo Para você conseguir Um bom resultado Bacana Parabéns Secretaria de Turismo E viagens Ao governo do estado De São Paulo Por esse projeto Maravilhoso E agora eu vou ali Provar uma cachaçinha Tomar um sorvete Comer uma bananada E ver o mexilhão Como que é Obrigado E agora estamos aqui Todo mundo reunido Os chefes Os produtores Os interlocutores Os chefes padrinhos Para fazer um grande debate Aqui sobre esse circuito gastronômico E eu vou chamar aqui O Gustavo Monteiro Que é o secretário executivo Do Circuito Litoral Norte De São Paulo É isso aí Ricardo Muito obrigado Pela coordenação do projeto Toda a equipe Do Mundo Mesa E principalmente As critérias de turismo E viagens Do estado de São Paulo Eu represento aqui O Circuito Litoral Norte Que é um consórcio turístico Formado pelos municípios De Bertioga Caraguatatuba Ilha Bela São Sebastião E Ubatuba A ideia É que a gente faça Uma oferta complementar Com uma série de atrações E é muito importante A gente está aqui Também parabenizando Cada um dos atores Entre estabelecimentos E produtores Porque uma das nossas Principais atrações Uma das nossas vocações É a gastronomia E a gente está aqui falando Da gastronomia voltada Para o turismo A gente sabe que o turismo É um setor da economia Que envolve mais de 50 segmentos Dentre eles Ecoturismo Turismo náutico Lojas Comércios E a gastronomia E a gastronomia Que é aqui O foco Da nossa Conversa Hoje Eu gostaria de aproveitar E parabenizar Cada um dos atores Aqui Eu sou da região Cresci consumindo Produtos aqui Dos mais diversos Que estão aqui Desde a sorveteria Rocha Cachoeira da Toca Diversos restaurantes Que a gente vai comentar Então para nós É muito importante Estar focando nisso E é importante A gente colocar Que a região turística Ela se fortalece Quando a gente vai vender Esse destino complementar Dos cinco municípios Porque a nossa ideia É justamente Aumentar a oferta Para fazer com que O turista De novos polos emissores Venha para conhecer A região Através de diversos Segmentos do turismo Fazendo com que A gente quebre a sazonalidade Não que a gente Venda só o sol e praia Mas que a gente Venda a gastronomia O ecoturismo A natureza A gente venda opções Durante o ano todo E isso é oferta Complementar da região Através de produções E programas como esse Que a gente vem fazendo Junto com o Estado Vão acabar Gerando atratividade E divulgação Para esses novos Polos emissores Então obrigado Toda a disposição Aqui de todos Tenho certeza Que vai ser um bate-papo Interessante Bacana E estou aqui também Com a Ana Carolina Tani Kader Acertei o nome Acho Acertou Chefe da sessão De serviços turísticos De Santos Que é uma cidade Lindíssima também Pois é Também gostaria De agradecer A oportunidade De participar Desse programa Agradecer ao Mundo Mesa Agradecer a Secretaria De Turismo e Viagens Do Estado de São Paulo Parabenizar pela iniciativa Então a gastronomia Tem tudo a ver Com o turismo E Santos É uma cidade Que a gente Encontra de tudo Desde a comunidade Caiçara Onde você pode Degustar ali Os frutos do mar Até os restaurantes De diversos tipos De comida Diversas vertentes Culinárias O restaurante Bem Desculpa As comidas São bem diversificadas E a gente tem Até uma rua Gastronômica Na cidade Onde você encontra Desde restaurante japonês Até cantina italiana E a gente sabe O quanto isso Atrai turista E o quanto é importante A gente trabalhar Também em conjunto Porque o turista Pode vir a Santos Mas também conhecer As outras cidades Que estão próximas E diversificar Um pouco O seu passeio Então uma bela iniciativa A gente está aí Colaborando E acho que todos juntos A gente consegue Fortalecer A rota gastronômica Do nosso polo Alguém quer falar agora? Pessoal Como eu falei anteriormente É um privilégio Muito grande Toda essa união Essa interlocução E essa troca de ideias É essencial Para a valorização Do turismo E da gastronomia Da nossa região Como um todo Eu faço um convite Para quem quiser Para a gente produzir Um material Que mostre Em loco Como que é A realidade Da pesca local Tenho como sugestão Convidar alguns Chefes parceiros Para a gente ir cozinhar Numa comunidade Tradicional De um peixe Recém pescado Eu acho que isso É muito interessante É um material Bem Bem interessante Para a gente produzir Eu gostaria só De pegar uma carona Aqui na fala Do Eugen É importante A gente destacar Que já existem Rotas turísticas Onde a gente Está trabalhando Junto com as secretarias E que possibilitam Você fazer Uma visitação turística De você Visitar um produtor Ele apresentar Como é que é preparado O prato Como é que é feito O tempero caissara Você faz uma rota turística Prepara o peixe Você consegue Desfrutar Daquele peixe E você paga Uma taxa turística Para ajudar A comunidade local É o turismo De base comunitária Que é uma tendência De sustentabilidade Onde o turismo Vem a somar Com as comunidades locais É uma tendência O litoral norte Está cheio De potenciais Para isso Nós temos já Em São Sebastião A rota caissara Em Boiçucanga Da Associação de Pescadores Temos em Maresias Temos em Ilhabela Também Em Castelhanos Um potencial Que está sendo desenvolvido O produto Junto com a Secretaria E nós temos A Fazenda de Mariscos Aqui em Caraguatatuba Que já é um sucesso Onde trouxemos jornalistas Aqui do Estadão No começo do ano E ele teve uma visitação E se surpreendeu Com oferta turística Então Eu reforço aqui O convite De todos vocês A participarem Do Circuito Litoral Norte Porque a nossa ideia É identificar E mapear produtos E oferecer esses produtos A novos polos emissores Não adianta Com licença Não adianta a gente Ter o produto E não divulgar Porque o próprio produto morre A gente precisa girar Uma demanda Qualificada Para que esse produto Se sustente Então Além de infraestrutura E desenvolvimento Do produto Nós temos que garantir Nós temos que garantir Uma promoção Sustentada Durante o ano todo Assim a gente Vai ter uma demanda Qualificada E uma manutenção Não só do produto turístico Como também Da comunidade local Que vive disso Então Eu faço aqui o convite Todos vocês Podem se cadastrar No website Circuitolitoralnorte.tur.br É um consórcio público Você cadastra lá O seu produto de gastronomia Seu receptivo Seu restaurante E nós vamos oferecer Nós vamos colocar você Na oferta turística Onde nós vamos buscar Novos polos emissores Operadores Agentes de viagem E até turistas Estão buscando opções No litoral norte Dentro do nosso site E vai ser um prazer Qualificar o nosso site Com oferta de vocês Produtores e atores locais Eu acho que A ideia do Ogen É muito bem-vinda Mas só já dizendo Que a estrutura está pronta A partir do momento Que forem criados Novos produtos Que já estão Em desenvolvimento A gente já convida A gente já tem a promoção E os canais de distribuição Desse produto prontos Para vocês poderem Gerar demanda o suficiente Para que seja sustentável Muito bem Eu acho bacana Isso que você falou Gustavo Acho legal Essa troca de experiências De vocês chefes Que tem um estabelecimento Renomado Com o pessoal Da comunidade Que está ali no dia a dia Tem a pesca O turismo de base comunitária Que nós temos em Santos Lá na Ilha de Ana E no Caruara Então acho que Essa troca é importante Para todo mundo Também aproveitar Falar que nós temos As nossas redes sociais Da prefeitura Onde nós divulgamos Os restaurantes Porque as pessoas Perguntam muito referência Acho que acontece isso Com vocês também Não é Gustavo Eles querem muito Essa referência Então nós também Acabamos divulgando Nas nossas redes sociais Que auxilia muito Também Aí aos turistas E aí Acho que uma coisa nova Que eu senti aqui Hoje Não sei se vocês Também sentiram A gente está com Paru Que é um restaurante Novo Vamos dizer assim Não é Jorge E teve uma troca Aqui com o chefe Adinho Chefe Eudes Que já estão Há mais tempo No mercado Então o Paru Acho que Serviu aí De Pegou como inspiração Vocês dois E hoje está aqui Nessa troca Então o restaurante De frutos do mar O fast food Que a gente fala Mais ou menos De frutos do mar Mas tem ainda Uma inspiração Nas raízes Caissara Que vocês Belamente Continuam aí Perpetuando Então acho que Essa troca É muito importante Para toda a nossa região Bom Queria Primeiro agradecer A Secretaria De Turismo e Viagem De São Paulo Ao Mundo Mesa O meu amigo Castilho Pelo convite Adorei Ser padrinho Do Litoral Norte E da Baixada Santista Quer dizer Eu tenho uma ligação Com o Litoral Norte Desde Da década de 80 Em 88 Eu abri o Manacá 88 para 89 Comecei a ver Esse litoral Desde antes Quando não existia estrada As comunidades Eram muito isoladas Ainda Até agora Que a gente vive Um momento De integração total E um momento Superlativo Do ponto de vista De comunicação O litoral Cresceu muito Muito a base Do veranismo Muito a base Das pessoas Que tem a sua Segunda residência Na praia Mas cada dia Mais tem crescido Um movimento De turismo De gente Que vem do Brasil Todo Interior De São Paulo Interior De Minas Interior De Goiás Às vezes E de Minas Gerais De muitas Outras regiões Vem para o litoral Vem para o litoral Porque o litoral É badalado É charmoso É superinteressante Queria alertar Para alguns poucos pontos Alguns do ponto de vista Gastronômico E outros nem tanto Quer dizer A gente não tem sol Só o tempo todo A gente não é o nordeste Então isso Essa região tem E sobra Tem muita gente Competente Fazendo restaurante E tem muita coisa Boa e simples Que também precisa De ser divulgada Porque eu me lembro Quando eu conheci Eu já não sou novo Mas quando eu fui Para Santos São Vicente 1900 e bolinha A gente comia Eu sou mineiro Eu fui comer Camarão Sete barba Em São Vicente Em 1900 E sei lá quanto 60 e alguma coisa E fiquei encantado Claro Que mineiro não vai gostar De comer um camarãozinho Sete barba Ali olha O camarão O velho e bom camarão A paulista Que a gente não pode esquecer Que é É um prato antológico Da cozinha paulista E aí Eu comecei a conhecer Tudo isso Quer dizer Hoje A gente tem Pratos Santos produz Tem uma tradição Portuguesa Muito grande Que a gente não pode A gente não pode ficar Só querendo O novo Eternamente A gente tem que valorizar Um pouco de tradição Então tem bons Bolinhos de bacalhau Em Santos Tem um bom bacalhau Você tem Isso E você tem um paru Produzindo Comida nova Comida Com uma pegada Mais contemporânea Com uma pesquisa Sobre produção Então a gente tem tudo Para todos os gostos E é preciso divulgar Tudo isso Mas a gente não pode esquecer Que essa comunidade original A chamada comunidade caissara Vai Tem se dispersado Ao longo desse processo De integração Com todo o mundo Depois que Que esse litoral Foi ocupado E a tradição caissara É uma tradição muito oral Então E vive muito da pesca Ou de produtos Ligados à pesca Então Esse projeto De De conhecer Como é que se chama De turismo De base comunitária De base comunitária É um projeto essencial A ser divulgado Incentivado Por todos nós Porque essas comunidades Dependem Desse cotidiano Do que elas sabem fazer Para continuar sobrevivendo É uma questão de sobrevivência Não é só uma questão De dizer Dane-se E a cultura vai mudar Tudo muda na vida Mas a gente tem que preservar Um pouco da origem Dessa tradição É muito importante O apoio A essas iniciativas E as comunidades Então é preciso pescar A hora que se fala É preciso pensar A hora que se fala No turismo Também na pesca artesanal Porque existe conflitos De legislações Nacionais Com estaduais Com municipais Eu sei que o pescador Tradicional Que faz o cerco E que tem todas as técnicas De pesca Tradicionais Há centenas de anos Hoje às vezes Ele não pode pescar Ele está impedido Às vezes ele é multado Por algumas coisas Por N razões Não vamos enumerar aqui Mas o que eu quero Só levantar É o seguinte A gente precisa Valorizar Buscar esses interlocutores E eles são Extremamente interessantes Do ponto de vista Do turismo Porque o turista A hora que chega Ele não quer só Ir à praia E tomar uma caipirinha E comer uma boa casquinha De camarão Lá do Viana Ou comer Uma ostra Lá na chegada Passando ali Que lugar é aquele? Itaguaré Itaguaré, né? É o superteore Ou passar no Eudes Para comer um azul marinho Ou no Manacá Para comer O que quer que seja Quer dizer A gente precisa Desses atores Todos Interagindo E a gente Precisa divulgar E isso só se faz Com uma ação coletiva Não é só o governo Do estado Promovendo É cada um de nós Entendermos Que para esta região Crescer A gente precisa Um do outro Só um depoimento Porque Já trabalhei um pouquinho Na associação comercial De São Sebastião Voluntariamente Há décadas atrás Na questão de turismo E é sempre um desafio Fazer turismo No litoral norte E na Baixada Santista Parabéns pela iniciativa Obrigado Edinho Desculpa Pode seguir Eu queria Falar que eu estou muito feliz De estar aqui hoje Porque Hoje Eu estou enxergando Que eu não estou levantando A bandeira sozinho Porque o fardo é pesado Assim Quanto A gastronomia Está muito ligada Ao turismo É importante falar isso Porque Se eu vou para Para o norte da Itália Eu quero comer trufa Eu vou para a França Quero comer foie Eu vou para a Bahia Quero comer acarajé E eu quero muito Que as pessoas pensem Eu vou para o litoral De São Paulo Eu quero comer Azul marinho Arroz lambi-lambi E bolinho de taioba É muito importante Que nós divulgamos Cada vez mais A nossa cultura Caiçara E tenho orgulho Dessa terra Dessa região Tão rica Eu quero fazer um depoimento Para vocês Quando eu era criança Os moleques Com a camiseta Cheirando a peixe E hoje Eu precisei ir para fora Me encontrar Com um monte De chefes fora Brigando Pelo seu produto Porque o Pinot noir É uma distância Sem tamanho Sem tamanho E eu tenho muito orgulho De estar aqui Tenho muito orgulho De ser caissara E dessa região E eu queria falar Mais uma coisa Nós ali em São Sebastião Nós organizamos Um festival gastronômico Caissara Eu sou curador Desse festival E nós damos Visibilidades Para o comerciante local Para o dono Do restaurante local Que nunca teve oportunidade Assim pequeno De dar uma aula Num auditório De ter seu espaço Ali Sua barraquinha E nós desafiamos ele A só usar Produtor local Então Quem puder No dia do caissara Dia 15 de março Tem um festival gastronômico Caissara Em São Sebastião Na rua da praia E todos vocês São convidados Tá bom? Obrigado E eu disse Só pegando carona Primeiro parabéns Pela tua Jornada Mas é exatamente isso Essa essência Do Eudes Do Rodrigo Rocha Da família Rocha Do Índia de As Ostras Do Manacá Essa é a essência Que o turista Lá de fora Tá procurando Aqui no litoral norte Então é isso Que mais interessa Porque turismo Hoje Mais do que nunca É cultura É história E isso se reflete Na gastronomia Na dança local Nos eventos locais Então é importantíssimo Você fazer esse convite E eles se sentirem Bem recebidos Hoje a gente Lançou junto Com a Secretaria de Turismo E Viagens A semana passada Em Buenos Aires A nova marca Do litoral norte Essa marca É de vocês Essa marca Simboliza a cultura Caixara Essa marca Tenta trazer E cativar o turista De fora Para conhecer A cultura E a história Do litoral norte Como é que nós Compomos uma oferta Sem contar uma história Então a nossa ideia Através do circuito Litoral norte Essa reunião Dos cinco municípios É reunir um pouquinho Da essência Da cultura De cada uma Das comunidades De cada uma Das atividades Econômicas Que a gente tem E oferecer isso De uma forma Que o turista Possa conhecer Não adianta A gente ter um recurso E não propor Como é que ele Pode chegar Nesse recurso natural Então a gente tem Que transformar O recurso Num produto turístico E aí Colocar numa plataforma De venda Para que a gente Possa ofertar De uma forma Profissional É isso que o consórcio Através dos municípios Através da ajuda Do governo Até da Embratur É através Dessas plataformas Que a gente tenta Oferecer Essa tua essência Essa tua história Porque é isso Que todo mundo procura A gente só tem Que procurar uma forma Juntos De disponibilizar isso Para que as pessoas Conheçam E desfrutem Assim como a gente Tem o prazer de desfrutar Então eu agradeço aqui O talento de cada um de vocês Porque é isso Que compõe o produto Do nosso litoral norte Hoje E é isso que vai fazer Com que a gente tenha sucesso Nessa retomada Junto com o governo E junto com todos Os nossos parceiros locais Bom Está sendo muito bom Participar desse debate Aqui com vocês Tem três pontos Eu Sinto muita dificuldade E vejo que não há vontade De termos Políticas públicas Voltadas para os Pequenos produtores Inclusive A gente vem Tendo grandes problemas Com atos declaratórios De algumas prefeituras Dizendo que aqui no litoral Não tem mais Fazendas produtivas Isso com o único intuito De nós não pagarmos mais O ITR E começarmos a sermos Tributados pelo IPTU Então E há uma dificuldade Muito grande nisso Nós enquanto fazenda da TOC Estamos passando por isso Ilha Bela Tem vários pequenos produtores E não tem incentivo nenhum Eu tenho um sobrinho Que tem um muda alimentos Ele faz o cultivo de hortaliças Sem agrotóxicos Sem adubo químico Mas não tem incentivo nenhum E é um trabalho árduo Sofrido Ele é caissara também É filho de Dito Dória Está ali de sol a sol E isso ele Enquanto produtor De hortaliças Nós enquanto produtores Na fazenda Temos ovos De galinhas felizes Elas têm uma vida natural Aquela coisa toda linda Maravilhosa Inclusive tem direito A aposentadoria Porque eu não tenho coragem De matar nenhuma Já pararam de botar E continuam lá Muito bem Obrigada Mas enfim Não há incentivo Para o pequeno produtor Não há incentivo Para o pequeno produtor De cachaça Eu produzo um mês Por ano 3 mil litros Quem sou eu Frente a Anísio Teixeira 51 Velho Barreiro Eu não sou ninguém E não recebo Nenhum incentivo Por isso Não recebo Agora sim Graças ao circuito litoral A gente está aqui Está podendo expor Está podendo mostrar O que a gente faz E parabéns Pela iniciativa E é triste Que o município Não nos enxergue E ao mesmo tempo É maravilhoso Que o Estado Esteja nos vendo Fica aí um Alô Estamos aqui Nós de Ilhabela Estamos aqui Você de Itanhaém Está aqui Não sei se tem Algum incentivo Municipal ou não Acredito que não Porque isso é natural Desses municípios A gente valoriza Muito de fora Não valoriza A gente aqui A raiz O Caissara E hoje em dia É muito legal Lá na ilha Muita gente Já nos considera Caissara Apesar do nome estranho Vancebrook Caissara Não tem nada a ver Mas enfim Somos E nós nos sentimos Assim Nós estamos lá Desde 59 É muito tempo E honrando Aquela terra Meu pai Ele sempre falava Você tem que amar E respeitar O lugar Que te dá O sustento A terra De onde você Tira Aquilo que te mantém E que mantém A sua família E isso é uma coisa Que a gente conta Para o nosso turista Porque o turista Ele não vem Para ir à praia Ele vai à praia Mas ele quer conhecer O local O turista vai Para a cachoeira da toca E para o engenho da toca Tem gente que fica O dia todo Com a gente Chega às nove Às cinco e dez A gente fala Infelizmente Nós vamos fechar Por quê? Porque a gente tem história Minha filha fez uma pesquisa Sobre os engenhos De Ilhabela Ilhabela chegou A ter trinta e um engenhos Sabe lá O que são Trinta e um engenhos Eles começaram Com a produção De açúcar Com o sucesso Do plantio da cana No planalto Eles começaram A fazer aguardente Um aguardente De excelente qualidade Irmãos Leite Cocaia Engenho novo Vários Engenho d'água Então Vamos valorizar Essa história Vamos contar Essa história Ela faz parte Do povo caissara Ela faz parte De cada um Daquelas pessoas Que habitam Aquele local E aqui Incluindo Santos Que tem uma história Riquíssima O litoral sul E uma coisa Muito estranha Que a gente vê De Santos Para o sul Você valoriza Você valoriza O turismo De patrimônio E aqui no litoral norte Não Você só valoriza O que é turismo A circulação regional Facilita a gente Eu vejo Eu vejo Para que fique Para que fique Para que fique mais fácil Para o turista Estar com mais tempo Aqui com a gente Então se o cara Gosta de cachoeira Rota das cachoeiras Se ele gosta De cetáceos Baleia Rota das baleias Agora a gente tem Um produto Que é avistamento De cetáceos Se ele gosta De sol e praia Rota de sol e praia Turismo náutico Nós teremos Uma tematização De rotas Isso já está sendo Composto num guia Eu acho importante Você trazer Para nós Essa rota Que você Está sugerindo Nós já podemos Incluir Agora em janeiro Numa rota Isso vai ser lançado Numa plataforma nova Já no final de janeiro Então já me comprometo A fazer essa articulação Com você E todos os municípios Do litoral norte Que tiverem Sugestões de rotas A gente tem Um comitê técnico Mas eu acho Que são válidas Para a gente incluir Isso desde já Então em janeiro A gente já pode lançar Então já me comprometo Desde já A ouvir isso de vocês Inclusive Além das rotas Gastronômicas Que já estarão disponíveis Também essas rotas Temáticas Podem ser sugeridas E vai ser um prazer A gente conhecer Um pouco mais De produtos Para que a gente Aumentar Possa aumentar a oferta Então somos aí Todo ouvidos A vocês E eu me comprometo A fazer a articulação Junto com vocês Dois pontos aqui Que o Gustavo Falou e a Vitória Falaram que é o seguinte História A gente tem que contar histórias E hoje aqui A gente só teve Estabelecimentos Com história Produtores com história Restaurantes com história Isso é muito importante Você nunca vai conhecer Um produto bom Se não tiver história E outra coisa Que a Vitória falou Vamos valorizar o que é nosso Isso é muito importante Então a gente viu aqui Que além de ter restaurantes De muita qualidade A gente tem Nas rotas aqui de São Paulo Não só nessa Temos cachaça Temos queijo Temos doce de banana Temos cerveja Temos gin Temos café Sorvete Temos uma infinidade De coisas maravilhosas A gente só tem que valorizar Então por isso Que aqui a gente está Apresentando essa terceira rota O ano que vem A gente vai fazer Mais quatro rotas Então o programa completo Terá sete rotas gastronômicas Organizado com muito carinho Pela Secretaria de Turismo e Viagens Pelo Governo do Estado de São Paulo Que a gente só tem que agradecer Porque é uma iniciativa Muito bacana E cada um dos interlocutores Cada um desses personagens Que estiveram aqui hoje Eles vão ter um documentário Então tudo você pode acompanhar Nas redes Principalmente no site www.turismo.sp.gov www.turismo.gov.br Barra rotas gastronômicas E uma infinidade de vídeos Também sobe para os canais do Youtube Para o Instagram É acompanhar E valorizar Então se lembre sempre disso História E valorizar o que é nosso Obrigado São muitos lugares Num só lugar São Paulo São Paulo está com muita saudade de você E sabe o principal motivo? São Paulo é para todos São Paulo é um estado que acolhe todo o Brasil Que tem lugares espetaculares É o estado do Butantan Que leva esperança da vacina para todos Respeitamos você E todos os cuidados para te receber Com toda a hospitalidade Ainda com distância Mas de braços abertos São Paulo para todos Governo de São Paulo Trabalho e respeito por você E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti